Eu tenho uma semana que eu trinco de você De olhar os seus stories, não sinto saudade Eu tenho uma semana que eu trinco de você E outra vez, se não me caírei Eu já te supei, certeza eu supei Mas vamos dar mensagem outra vez Se não me caírei O William Mix Inovando sempre pra você não parar de desarrumar Já tenho uma semana que eu trinco de você E de olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar seu amor que dormi E coxinha sem dúvida fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te supei Certeza eu superei Mas vamos dar mensagem outra vez Se não me caírei O William Mix Eu já te supei Certeza eu superei Mas vamos dar mensagem outra vez Se não me caírei O William Mix Vai solta o som E a galera dança Aqui A diferença começa pela qualidade